Salve, salve família! Hoje a gente vai falar mais um assunto a respeito de sobrevivência. Eu queria comentar um pouco a respeito da psicologia, do psicológico nosso dentro de um ambiente de sobrevivência e a nossa parte física. Antes de mais nada, deixa seu like e seja muito bem-vindo! O vídeo de hoje eu queria falar um pouco a respeito de técnica de sobrevivência e a parte nossa psicológica. Por que eu estou comentando esse assunto? Porque você tem que entender que os dois trabalham junto e nenhum conjunto, não adianta você conhecer mil coisas, mil habilidades de sobrevivência porque na hora que o bicho pegar e você não ter controle da sua mente, com certeza as coisas vão piorar. A palavra sobrevivência, bem resumidinho, significa sobreviver, né? Então o que seria sobreviver? Seria mais uma luta pela vida, você nunca desistir da vida. A sobrevivência só tem uma regra, a regra mais simples de todas é sobreviver. A gente sempre fala em técnicas, em habilidades, essas coisas, mas a psicologia é um fator que a gente não pode abandonar nunca a respeito disso. Vocês podem ver, mais pra frente a gente vai comentar algumas histórias de sobrevivência aí que a galera tinha todos os pilares, conseguiram atingir os cinco pilares da sobrevivência mas quando o psicológico bateu forte, quando você está longe da sua casa, longe da sua família, longe de pessoas e uma situação nada fácil, a vontade de desistir da vida é muito grande. Isso não é nenhuma história que estou contando, isso é pura realidade, isso é real. Por mais que você tenha as habilidades em tudo, a vida, a gente não pode desistir dela nunca principalmente quando entra em uma situação nada agradável principalmente a gente que está para o mato, essas coisas, com certeza sempre dá alguma coisa errada e a gente tem que saber lidar com a situação. A respeito de tu ter um psicológico mais forte, eu não saberia explicar isso mas creio que eu vou fazer algumas pesquisas, talvez poder dar uma dica para tu poder controlar aí pelo menos não ter pânico, não ter pensamentos ruins, achar que tudo vai dar errado mas manter sempre a calma no ambiente porque quando as coisas se complicarem, a gente tem que sempre acreditar que vai melhorar ter uma positividade boa aí, porque são essas pequenas coisinhas que vai acabar salvando aí a gente dentro de uma situação de sobrevivência a respeito de técnicas, toda essa parte, você não precisa ser um Bill Grylls ser um Rambo para poder entender disto, não então o conselho que eu dou para vocês é sempre usar a imaginação às vezes tu olha aí algum, tu olha um pedaço de pau fala, pá, isso daqui dá para mim fazer uma viga, um abrigo, tal e tal dá para mim fazer fogo, dá para mim conseguir tal coisa dá para mim fazer uma lança, para mim garantir alimento então sempre, sempre na situação de sobrevivência não precisa ter essa parte de, essa loucura de querer treinar as habilidades lógico né, que a gente é, eu sou produtor de conteúdo né então eu tenho que estar sempre por dentro aí desse assunto aí para poder passar para vocês então não precisa ser aquelas coisas de poder ser um Bill Grylls aí ou um John Rambo, não precisa tudo disto não basta apenas tu ter uma boa criatividade para fazer abrigo, para fazer fogo, para fazer toda essa parte que tu vai sair bem numa situação de sobrevivência lembrando que você pode também, sempre, sempre, sempre aí a gente está passando os conteúdos aí para você sempre tem dica mesmo ainda falta uma dica de fogo de fogo o meu canal tem bem pouquinho que não é um assunto que é muito meu forte a respeito disto, mas a gente tem que trabalhar em cima também né, poder fazer um conteúdo bem, bem maneiro aí para você de fogo e eu já estou estudando, já estou batendo nessa tecla aí então você tem que entender que a mente e o corpo eles tem que trabalhar junto tem que trabalhar junto existe até caso aí que a pessoa passou um mês, dois meses isolado dentro de uma mata aí que chegou num ponto, acho que eu não posso nem comentar a palavra aí que ela queria fazer, queria se desligar da vida né infelizmente o YouTube corta essas palavras então chegar num ponto aí que a pessoa quer desistir da vida aí e não quer seguir em frente, mesmo atingindo alimento, tendo cinco pilares, porque não vai ser esses fatores que vão determinar as suas chances de sobrevivência sempre acreditar aí no resgate mantenha a calma sempre o conselho que eu falo para vocês não precisa ficar nessa loucura de treinar técnico de sobrevivência mas procure também sempre estar por dentro do assunto aí hoje saiu um vidinho assim, bem resumidinho aí para vocês que era uma coisa também que eu queria explicar para vocês também que sempre, sempre trabalhe corpo e mente junto e o corpo, por mais que você tenha saúde por mais que você esteja forte aí nessa situação a mente vai te derrubar por experiência própria eu já fiz umas experiências aí de sobrevivência no canal a mente é o que mais, mais fica forte é o que mais te derruba soma a mente a vontade de desistir é bem grande principalmente citando eu como sou sozinho hoje em dia eu já não, hoje eu não fico muito tempo aqui porque eu já não gosto de ficar muito sozinho então tu tendo sozinho aqui vai vir vários pensamentos na sua cabeça e com certeza um desses vai te derrubar então procure sempre aí manter os dois corpo e mente juntos possivelmente mais forte muitas vezes o que vai salvar você aí dentro da sobrevivência dentro de um ambiente aí que não é nada saudável será a sua persistência será a sua vontade de querer viver e não as técnicas de sobrevivência então tu tendo uma positividade de falar eu vou, eu vou conseguir com certeza tudo vai dar certo então quando tu entrar num estado assim que as coisas estão piorando nunca, nunca, nunca pense que ali é o fim mas sim lute, lute bastante pela vida e se vale a pena com certeza vale muito a vida a gente só tem uma e tem que saber aproveitar ao máximo então o que eu tenho pra te passar é isto mais pra frente a gente vai abordar mais uns assuntos de sobrevivência agradecer a todos aí que chegaram até o final desse assunto aí se possível comenta aí vamos discutir aí a respeito de sobre as suas opiniões é um forte abraço a todos e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.